Pergunta polêmica, fazer uma graduação ou fazer um curso de informação? O que é melhor na importação? O que vai trazer mais empregabilidade? Eu vou tentar explicar e dar a minha opinião nesse vídeo de hoje. Sou Carlos Araújo, especialista em importação, professor e autor desse livro Importação Sem Segredos, do zero até o seu armazém. Eu publico aqui todos os dias conteúdos relevantes para quem já está atuando, para quem quer entrar no mercado, para empresários e para profissionais entusiastas. Por quê? Porque aqui no nosso escritório a gente tem a prática em nossas mãos. Então o que a gente faz é consolidar todos esses elementos e trazer aqui para conteúdos que possam te ajudar. Muito bem, o mundo atual está em uma mudança, numa velocidade gigantesca e é uma pergunta que eu recebo bastante nas redes sociais. Cara, qual curso fazer para aumentar a minha empregabilidade? Ou ainda, devo fazer uma graduação, uma pós-graduação, duas pós-graduações e aí o mercado vai me contratar? Ou não, devo focar ali num curso específico para aumentar a minha empregabilidade? Não é fácil responder isso, até porque eu sou oriundo da academia, até 2016 eu estava num curso, numa graduação, cheguei a ser coordenador, coordenava um curso de comércio exterior e logística e eu entendo que as pessoas precisam fazer uma faculdade. Então, dando a primeira resposta para você é faça uma faculdade. Se você ainda não tem nenhuma, faça uma faculdade. Por quê? Porque ela é relevante, ela não vai te trazer a prática que o mercado precisa, a prática ali da importação dos processos no dia a dia, mas ela vai te dar conhecimentos, acessórios que vão te ajudar. Por exemplo, sobre negociação, sobre estatística, o que mais que eu lembro aqui? Sobre gerenciamento de pessoas, sobre materiais, sobre transporte. Nesses cursos, principalmente, se você quer trabalhar com comércio exterior e com logística, faça um curso especializado em comércio exterior e logística. E o mercado hoje já está muito bem sedimentado com os cursos de tecnólogos. Então, se no passado, no começo dos anos 2000, o mercado ainda não olhava isso muito bem, hoje não tem nenhum que falar. Você não vai encontrar um bacharelado com facilidade num curso de comércio exterior. E se encontrar, vai fazer um período ou dois dentre outros que você vai ver matérias específicas. Por outro lado, se você fizer um curso de tecnologia em comércio exterior, vai ver vários módulos, vai ter acesso a vários módulos específicos sobre importação, exportação, negociação, logística e o mesmo também sobre logística. Então, minha primeira dica é faça um curso de graduação. Sim, é necessário. Mas tenha uma coisa em mente, esse curso não vai te preparar para a prática que o mercado exige. Por quê? Porque a graduação e o ensino no Brasil é assim. Eu diria que é em qualquer lugar do mundo. Você tem uma base e quando você vai para o mercado, aí sim você vai pegar aquilo que você aprendeu e vai ver como isso se aplica. Vai ter decepções, é claro, é natural. Nem sempre o que você viu na graduação você vai aplicar. E muitas obrigações ou necessidades que o mercado exige, a faculdade não conseguiu ver. Por quê? Porque a faculdade é ruim, é malvadona? Não. É porque esse mercado é dinâmico. Esse mercado é brutal, corre com uma velocidade muito grande. Eu tenho aqui conteúdos gravados que foram anunciados semana passada, semana retrasada. E se sair uma mudança, eu venho para cá e vou gravar um conteúdo. E aqui eu faço um conteúdo de 5, 10 minutos, que é o tempo que me sobra. Nos meus treinamentos, eu pego isso e aprofundo. E eu tenho treinamentos de um ano para trás que estão desatualizados. Eu tive que tirar do ar ou gravar novamente. Se você é meu aluno, sabe que muitos dos cursos têm atualizações. E muitas vezes eu gravo tudo de novo. Por quê? Porque o mercado me exige isso. Agora, pensa. Se você é professor, já foi coordenador, já esteve numa graduação, para mudar uma grade, você precisa da autorização do MEC. E essa grade vai ser revalidada daqui a dois, três anos, quando vier a equipe do MEC para ver se está adequado. Então, é um engessamento muito grande. Muito grande para quê? Para manter o mercado atualizado, para manter você atualizado. Então, a minha dica é o seguinte. Faça uma graduação. Sim, você vai precisar. E daí? Faça um curso de formação. Um curso direcionado naquilo que você quer trabalhar. Quer trabalhar com logística? Faça um curso de logística. Quer trabalhar com importação empresarial? Faça importação. Quer trabalhar com exportação? Faça exportação. Quer trabalhar com despacho aduaneiro? Faça o de despacho aduaneiro. Por quê? Aí sim você vai ter a prática que o mercado necessita a partir desse profissional, que normalmente não é só professor. Boa parte dele é um profissional, ele é um especialista de mercado e vai te dizer, ó, o mundo aqui funciona assim. Aqui a gente tem mais de 15 cursos na área e eu também tenho um livro que eu explico a prática. Esse aqui é um livro feito por quem está com mão na massa. Se você quiser conhecê-lo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você adquiri-lo, que vai com frete grátis, mas eu também mando um e-book, um audiobook, tem um treinamento com 10 vídeos falando sobre importação e manda com frete grátis para o Brasil inteiro. E eu vou deixar aqui também três dos nossos treinamentos sobre importação, classificação fiscal e formação de preço. Vou deixar aqui embaixo para você conhecer. Vai que você se interessa. Você já fez uma graduação ou não. Você já quer partir para a prática direto para arrumar aí, ser recolocado, entrar numa empresa de importação e depois você faz a sua graduação. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve, deixa um like, escreve aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, concorda, discorda, pode escrever, que aqui, não havendo ofensa, a gente aceita todas as opiniões. E se você quiser um direcionamento, se você quiser uma opinião bem mais prática, me manda um direct lá no arroba comexblog que pessoalmente eu vou responder. Fico por aqui, espero que você tenha gostado. te vejo no próximo vídeo. Até mais!